Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver neste vídeo 4 questões sobre árvores binárias. Vamos começar com essa questão aqui, a primeira questão do vídeo. Considere a seguinte figura que representa a árvore binária de busca para o conjunto de dados. Vai ser inserido esses dados nessa ordem, 6, 9, 1, 13, 15 e depois um X, que a gente vai querer saber o valor desse X. De acordo com a árvore binária de busca, a única alternativa que corresponde a um valor de X que poderia ocupar a posição assinalada, que é aqui. Perceba que o X está aqui. Vamos começar. Ele começou com 6. Inseriu 6, veio aqui. Depois ele inseriu 9. Lembra como eu insiro em uma árvore binária de busca? Se é maior vai para a direita, se é menor vai para a esquerda. O 9 é maior que 6, foi para a direita, não tinha ninguém, ficou lá. Depois inseriu 1. O 1 é menor que 6, foi para a esquerda, não tinha ninguém, inseriu lá. Depois foi o 13. O 13 é maior que 6, foi para a direita do 6. Chegou no 9, o 13 é maior que 9, foi para a direita, não tinha ninguém lá, ficou o 13. Depois veio o 15. O 15 é maior que 6, foi para a direita, é maior que 9, foi para a direita. Chegou no 13, é maior que o 13 também, foi para a direita, não tinha ninguém lá, ficou aqui. E o x, ó, o x veio para cá Como que ele vem para cá? Ele vem para cá se ele vier, chega no 6 Tem que ir para a direita do 6, ó Ou seja, tem que ser maior que 6 Chega no 9, tem que ir para a direita do 9 Então tem que ser maior que 9, ó Já tem que ser maior que 9 Chegou no 13, veio para a esquerda Então ele tem que ser menor que 13 Então esse x, ele tem que ser maior que 9 Para vir para a direita do 9 E menor que 13 para vir para a esquerda do 13 Então tem que ser um número maior que 9 e menor que 13 Como aqui só tem na resposta números inteiros Então quais são os números inteiros Maiores que 9 e menores que 13? 10, 11 e 12 Concorda? Só esses números que são maiores que 9 e menores que 13? 9, depois o 9 10, 11 e 12 Esses três números são maiores que 9 e menores que 13 Poderia estar nessa posição Mas do 10, do 11 e do 12 Aqui nas alternativas só tem o 11 Ok? Se aqui tivesse o 10, também poderia o 10 estar aqui? Sim Se aqui tivesse o 12, poderia estar o 12 aqui? Mas não tem nas alternativas Dessas três possibilidades 10, 11 e 12 A única que tem aqui na alternativa é 11 Então vai ser a resposta correta 11 Porque os outros com certeza não vai ser, né? O 16 quando chegar aqui ia para a direita Não vinha para cá O 14 também ia para a direita O 7 nem ia chegar no 3 Ele ia chegar no 9 e já virar para cá, né? O 3 já ia virar para a esquerda do 6 Então nenhum desses daqui poderia estar aqui Dessas possibilidades, o único que poderia estar aqui É o 11, ok? Então primeira resposta aí dessa questão 11 Vamos para a segunda questão do vídeo Considerando a notação infixa A sinal alternativa aqui corresponde à operação algébrica Representada por essa árvore aqui binária Tudo bem? Qual que é a operação? Lembrando que notação infixa A gente viu lá na aula Notação infixa é a notação convencional Aí quando a gente percorre a árvore Em ordem O percurso em ordem Como que a gente faz o percurso em ordem? Vamos fazer o percurso Com aquele jeitinho que eu ensinei No vídeo, né? De forma fácil de fazer um percurso Uma árvore binária Porque ele lá fica bem fácil Eu quero fazer então Com a notação infixa em ordem Como que eu faço em ordem? Eu faço um pontinho Embaixo de todos os vértices Aqui, ó De todos os nós, tá? Faço um pontinho embaixo de todos os nós Fiz um pontinho embaixo de todos os nós Então, por exemplo Quando passar nesse nó aqui Eu coloco menos Quando passar nesse pontinho Eu coloco quatro Quando eu colocar nesse pontinho Eu coloco divisão, tá? E aí eu vou começar a fazer o percurso Então, vamos lá Estou fazendo aqui o percurso Aqui, ó Andando Vou circular a árvore inteira, tá? Passou no pontinho, ó Opa! Passou no ponto dois Então, coloco lá dois Continuando aqui Passou no outro pontinho É o mais, né? Coloco mais Vem aqui Passou nesse outro pontinho Cinco Opa! Cinco Aí vem aqui Pá, pá, pá Pá, pá, pá Chegou nesse pontinho Vezes, né? Mas perceba que eu tenho que fazer o mais primeiro Então, eu vou colocar aqui o parênteses Para mostrar que eu faço o mais primeiro Porque se ficar sem o parênteses Vai parecer que eu tenho que fazer o vezes primeiro, né? Por isso que eu tenho que colocar o parênteses Aí eu venho aqui Pá, pá, pá Aqui tem o quatro Aí eu continuo andando Continuo andando Vou chegar em outro pontinho Que é do mais Outro pontinho que é do mais Tá? Se você quiser colocar o parênteses aqui Pode colocar Mas não precisa Porque esse vezes já tem prevalência A esse mais aqui, né? Aí continuo andando aqui Continuo andando aqui Chegou em outro pontinho Que é o três Aí chegou Continuo andando aqui Chegou nesse daqui Que é o dividido Chegou aqui Andando, 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 andando Aqui tem o quatro E aqui Venho andando aqui Tenho um menos Aqui venho andando Chegou no dois Então, vou fazer quatro menos dois Depois eu vou fazer a divisão E depois essa soma E aí eu concluo aqui Pronto Passei pela árvore toda Então, aqui vai ser Dois mais cinco Vezes quatro Mais três Dividido por quatro Menos dois Ó, essa opção aqui Né? Que vai ser Mas a B parece que está igual Ah, não A B não tem o parênteses aqui, né? Tá bom Então, a questão A E tem A É a resposta aqui Correta Ok? Ó, só para explicar Por que esse daqui está errado Do jeito que estava em parênteses Por que eu tenho que fazer aqui O menos primeiro Depois o dividido É o seguinte Se você pegar Esses nós aqui mais baixos Ó Eu vou ter que fazer o dois mais cinco Depois eu vou multiplicar por quatro Aqui eu vou fazer o quatro menos dois Depois eu vou dividir por três E é o resultado desse lado da árvore Eu vou somar com esse outro lado da árvore, tá? Por isso que tem um parênteses de tudo desse lado Tem um parênteses de tudo desse lado Tudo bem? Tem um parênteses nesse mais Porque eu depois faço o vezes E primeiro o mais Tem um parênteses aqui no menos Porque primeiro eu faço o menos Depois eu faço o dividido, tá? Por isso que a resposta correta É essa daqui Vamos para o próximo exercício Olha aqui Considere um algoritmo de percurso da árvore Em pré-ordem Ele quer percorrer em pré-ordem Percorrendo primeiro a sub-árvore À esquerda e depois à direita Assinale a alternativa que corresponde As saídas na sua correta Ó Pré-ordem Pré-ordem é o seguinte Lá no método facinho Para fazer o percurso Pré-ordem você coloca o pontinho Antes, ó Do lado esquerdo, né? Você coloca do lado esquerdo De cada nó E aí você faz o percurso Então vamos lá Vamos começar Aqui passou no um Opa, um um Aí vim aqui Passou na bolinha do dois Dois Passou na bolinha do quatro Quatro Passou na bolinha do oito Oito Veio aqui Não passou nenhuma bolinha Passou na bolinha do cinco Cinco Veio aqui andando Vai passar na bolinha do três, né? Do três Continua andando Vai passar na bolinha do seis Seis Continua andando Vai passar na bolinha do sete Sete Continua andando Passou na bolinha do nove Nove E aí fechou E já pegou todos, tá? Então vai ser essa ordem Um, dois, quatro Oito, cinco Três, seis, sete, nove Cadê aqui? Vamos ver o B Um, dois, quatro Oito, cinco Três, seis, sete, nove Perfeito A alternativa correta É o B Tudo bem? Lembrando que quando eu vou fazer um percurso em pré-ordem Uma árvore binária Eu coloco os pontinhos Do lado esquerdo Se for em ordem Como foi o exercício anterior Eu coloco embaixo E se for em pós-ordem Eu coloco os pontinhos do lado direito E faço esse mesmo caminho Aqui passando Circundando A minha árvore binária E eu vou conseguir ver Certinho como que é impressão Ou em pré-ordem Ou em ordem Ou em pós-ordem Tá? Último exercício aí Desse vídeo É esse daqui Considere uma árvore binária De altura sete Assinar a alternativa Que corresponde ao número máximo de nós Na verdade Na verdade a fórmula É essa daqui Eu vou pegar A quantidade máxima de nós Numa árvore de altura n Tá? Altura n qualquer Vai ser dois elevado a n mais um Tudo isso menos um No caso aqui De altura n No caso aqui O n é sete Altura sete Vai ser dois elevado a sete Mais um Menos um Isso dá o que? Dois elevado a sete mais um Oito, né? Dois elevado a oito menos um Quanto que é dois elevado a oito? Vamos lá Dois elevado a oito Dois vezes dois Dá quatro Vezes dois Dá oito Vezes dois Dá dezesseis Vezes dois Dá trinta e dois Vezes dois Dá sessenta e quatro Vezes dois Dá cento e vinte e oito Vezes dois Dá duzentos e cinquenta e seis Então vai ser duzentos e cinquenta e seis Menos um Que dá duzentos e cinquenta e cinco Que é a quantidade máxima de nós Duzentos e cinquenta e cinco Ok? E aí terminamos aí Nossos quatro exercícios desse vídeo Espero que tenham gostado Abraços E bons estudos a todos E aí E aí Abertura